O nosso canal chegando com mais um vídeo sobre formatação. Hoje, pessoal, é a ver da placa-mãe Gigabyte. Em tela para vocês o modelo dela é uma Gigabyte M68T-S2P. Ele precisa de uma formatação e também de uma manutenção que está todo sujo. Eu vou formatar, pessoal, pela minha mídia de instalação. Um leitor interno ou vocês aí podem vir com o leitor externo. A mídia já está aqui dentro. Vamos apertar repetidamente a tecla D para acessar esse BIOS. O ENTER nesse primeiro menu que vem as informações do BIOS aqui. DDR3 é a sua memória. Um ESC para voltar. Vamos alcançar o segundo menu e dar o ENTER. Aqui vem as informações dia, mês e hora e o seu dispositivo de HD e o seu leitor. Aqui na data e hora pressionam o ENTER. E depois vocês pressionam o sinal de MAIS ou MENOS para vocês avançando com a data e hora. Descendo com as setas direcionais. Nessa opção aqui nós vamos deixar nessa aqui. Todos os erros com as setas direcionais para cima. Dá o ENTER. Agora o MENOS para voltar. E vamos chegar nessa opção aqui avançada. Na opção avançada vamos descer com as setas direcionais. E vamos chegar aqui até a primeira opção de boot. Aqui nós vamos selecionar o nosso dispositivo de boot. No caso eu vou deixar em CD-ROM que eu estou vindo pelo leitor interno. Se você estiver vindo pelo pendrive, você seleciona o pendrive como o primeiro. O segundo e o terceiro não fazem diferença. Pode deixar no HD. Agora vamos apertar o F10 do teclado. Que vai aparecer a caixinha para confirmar e o ENTER. Vai prosseguir a nossa ordem de boot. Fazendo o carregamento do dispositivo. Já já vamos aparecer aqui o nosso gravador. Vamos dar o ENTER. Confirmou a ordem de boot. E logo em seguida apareceu o logotipo do Windows 10. Ele está fazendo um carregamento do sistema. Ele faz totalmente uma verificação para ver os componentes do seu computador. E também a leitura dos seus arquivos do pendrive bootável ou sua linha de instalação. Tem que aguardar que ele fica fazendo a verificação total. E já já aqui embaixo vai fazer o carregamento do sistema. Onde vai prosseguir com a nossa instalação. Se inscreva no nosso canal. Dúvidas, perguntas e sugestões vocês deixam na parte de baixo do comentário. Que assim que possível nosso canal responde para todo mundo. No decorrer do vídeo, se estiver gostando pessoal, vocês deixam aquele like. Que vai estar confirmando para o YouTube aí que o nosso canal está ficando maneiro. Já já vamos fazer o carregamento aqui. Vai aparecer nessa posição mais ou menos aqui. O carregamento do nosso dispositivo bootável. Ele está fazendo a leitura. Já apareceu ali embaixo. Agora vai aparecer a tela do Windows 10 para prosseguir com a instalação. Então tá aí pessoal. Logotipo do Windows 10. E vamos prosseguir com as primeiras configurações. Para a gente poder fazer a instalação do Windows 10. Teclado ao metro de entrada. Clicando na seta. Vamos colocar em português Brasil a ADNT2. Por causa dos assentos. Inclusive o Cedilha. Vamos clicar em avançar. Em seguida, vamos clicar em instalar agora. Se você estiver formatando com o disco rígido um SSD. Vai ser muito mais rápido do que um HD que é mecânico. Um SSD eletrônico roda 10 vezes mais rápido que um HD que é mecânico. Aí esse processo de instalação do sistema operacional é muito mais rápido. Na próxima janela, ativar o Windows. Se você tiver um serial válido, é só você inserir o serial aqui. E clicar em avançar. Caso você não tenha um serial, vocês clicam aqui. Não tenham a chave do produto. E mais tarde, depois que fazer a instalação do sistema operacional, vocês podem ativar numa boa. Vamos clicar aqui. Não tenham a chave do produto. Escolha o sistema operacional que você quer instalar na sua máquina. São quatro versões aqui que eu tenho. A versão Pro, Education, todas as linguagens e a versão Home. As arquiteturas, todas elas estão aqui em 64 bits. Vamos selecionar uma versão e clicar em avançar. Na próxima janela, avisos e termos de licença aplicáveis. Vamos marcar aceitos termos de licença e clicar em avançar. Que tipo de instalação você deseja? Atualização ou personalizada? Vamos dar um clique aqui em personalizada. Chegamos na área do armazenamento da sua máquina. Que é o disco rígido. Pode ser o seu HD ou o seu SSD. Aqui eu tenho aqui duas partições. Sistema e primário. Eu vou excluir todas as partições. E fazer uma partição limpa dentro do sistema. Se você tiver uma partição aqui que você queira preservar ela, que tenha os seus backup. Tipo a C2 ponto, que é o sistema operacional. E uma D2 ponto, que é o seu backup. Você pode preservar essa última partição. Caso contrário, se você não quiser preservar, você pode excluir todas elas. Selecionando uma partição e clicar em excluir. Selecionando outra partição e excluir. Selecionando a próxima partição, clicar em excluir. O nosso disco rígido, ele vai ficar como não alocado. Então, para a gente poder fazer uma instalação correta, nós temos que aplicar uma partição. Vamos clicar em novo. Clicar em aplicar. Clicar em ok. Ela vai criar uma partição do sistema e uma partição primário. A partição primário é sempre onde é instalado o sistema operacional. Selecionar uma outra partição, ela vai dar erro. O disco, o Windows não pode ser instalado nessa partição. Então, quando você seleciona a partição primário, você nota que aqui embaixo não tem erro. Alerta do sistema. E vamos clicar em avançar. Seguindo com a instalação, o sistema informa os status. Copiando os arquivos do Windows, ele vai de 0% até 100% rapidamente. Porque não deixamos nada para salvar. Vai ficar zerado essa formatação. Agora, ela vai preparando os arquivos para instalação de 0% até 100%. Em seguida, ele vai instalando recursos. Instalando atualizações e concluindo. Nesses status todos aqui, o sistema vai ser reiniciado por duas vezes. Na segunda vez, ele vai preparar o dispositivo. E na última, é para fazer a pré-configuração. Para prosseguir com a instalação do novo sistema operacional. Já foi copiado os 100% de arquivos. A máquina já reiniciou por duas vezes. Já foi feita a instalação do dispositivo. E agora o sistema mandou para a gente as últimas configurações para poder finalizar. Então, vamos seguir com a instalação do Windows 10. Vamos começar com a região. Isto está certo? Vamos deixar selecionado o nosso país e clicar em sim. Aguardar o momento. Sistema em andamento. Estamos no momento nos procedimentos básicos das primeiras configurações. Na próxima janela. Este é o layout de teclado correto. Vamos selecionar novamente Português Brasil ABNT 2 e clicar em sim. Quero adicionar um segundo layout do teclado. Clico em pular. Aguardando mais um momento. Vamos avançar para a próxima configuração. Agora vamos alcançar a tela da rede. Vamos conectar você a uma rede. Vocês clicam aqui ao lado esquerdo. Eu não tenho internet. Para não ficar vinculado com a conta da Microsoft. Ainda em rede, há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet. Aqui está forçando para você conectar à internet. Continuo aqui ao lado esquerdo. Continuar com a configuração limitada. Aguardando um momento. Que vamos avançar de rede. Agora para a conta. Aqui você dê um nome ao seu computador. E clica em avançar. Criar uma senha fácil de memorizar. Se você não quiser uma senha. Você clica aqui em avançar. Caso você queira uma senha. Você digita a senha. Clica em avançar. Confirme a sua senha. Repete a mesma senha. E clica em avançar. Se der algum erro na senha. Porque a senha está diferente uma da outra. Criar pergunta de segurança para esta conta. Aqui nós temos que dar três perguntas e três respostas. Um, dois e três. Vamos lá. A primeira pergunta. Vocês podem escolher qualquer pergunta. E dê uma resposta. Selecionando a próxima pergunta. E avançar. Selecionando a última. Dê uma resposta em avançar. Aguardando um momento que nós vamos sair de conta para a próxima configuração do sistema. Vamos alcançar a tela agora aqui de serviços. Permitir que a Microsoft e os apps usem sua localização. Selecionando a última opção. Clicam em não e aceitar. Localizar meu dispositivo. Clicam em não e aceitar. Enviar dados de diagnóstico. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. AID de anúncio. Não e aceitar. Aguardando o momento. Que a gente vai para a última configuração antes da área de trabalho. Deixe a cortana ajudar vocês em suas tarefas. Vamos clicar aqui em agora não. Essa cortana pessoal. É um recurso muito pesado. Tanto do Windows 11. Quanto do Windows 10. Agora terminamos com as configurações. E vamos aguardar agora. Somente para a abertura da área de trabalho do Windows 10. Só alguns instantes. Assim acabamos de concluir mais uma formatação com sucesso. Agora somente você instalar os aplicativos que vocês usam. Instalar a sua impressora. Instalar os navegadores para o uso da internet. E outras coisas que vocês usam aí na sua máquina.